É isso aí família, estamos aí saindo para mais uma pescaria na Baía de Guanabara Olha a galera toda aí de fundo aí rapaziada Hoje 28 de agosto, tá um amigo aí ó, fera bravíssima Aí tá o Antônio, geral, tomando um café, saindo aí ó Vambora para a Baía de Guanabara aí rapaziada Vamos que vamos, vem comigo, vem Que no caminho eu explico, olha aí ó A luz pescante E assim é para nós aí rapaziada, aí O nosso amigo aí, o barqueiro é o Sargento Arruda hein rapaziada Vai parar só em cima de cardume É nessa segunda-feira promete hein Vem, vem com o Luiz Pescano É isso aí família, e assim tá indo nós aí para a Baía de Guanabara hein Segunda-feira dia 28 família Aí ó, a linha vermelha de fundo o BRT Vamos que vamos hein rapaziada, sem carbono tem churrasco É Luiz Pescano, não tem jeito Ponta a ponta aí, a ponte Rio Niterói para vocês aí família Olha aí ó, tudo nosso Aí família, acabamos de parar debaixo aqui da ponte Rio Niterói Aí ó, todo mundo aí, a rapaziada Aí, lá atrás todo mundo já com a linha na água Então vamos lá hein, vamos, vem comigo É isso aí família, começa a contagem de hoje Com menos de dois minutos, com a linha na água Aí ó, já caiu uma cocoroca linda Quase meio quilo de cocoroca hein família Vamos lá, vamos atrás de outras hein O dia só tá começando hein É Luiz Pescano É isso família, só tá começando a brincadeira Caiu mais uma pescadinha, olha aí ó Coisa linda, maravilhosa, rapaziada Todo mundo puxando peixe, tá de verdade galera Olha lá ó, como é que o bambu empena aí ó Estamos aqui debaixo da ponte Rio Niterói aí ó Galera, toda hora pega Tô no quintal de casa, não adianta É Luiz Pescano aí ó Deixa eu soltar que é pequenininha Vamos atrás daquela bruta Tá aí família, passou o mar Mais uma pescadinha Vou soltar, mas é a terceira de hoje Tá caindo rápido, 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 rápido Vamos lá hein Vamos atrás daquela curvina bruta hein Tá todo mundo na atividade Aí ó A galera aí ó Vamos que vamos hein Começou, começou o show Começou a dar uma melhorada Começou a bater Um filhotinho de curvina galera Aí ó É o quarto peixinho de hoje A maré tá vazando Mas daqui a pouco ela começa a encher Aí as bruta começam a encostar hein Vem com o Luiz Pescano, vem No caminho eu explico Aí ó Tamo junto família Continuando aqui rapaziada Saímos debaixo da ponte Viemos aqui pra graguatar Pontaço de peixe aqui ó Olha o tamanho do Papa Terra Família aí ó As moleque É Luiz Pescano galera É aquilo mesmo Não ventando a roseira balança Tá aí o seu Antônio A galera tá pesada aí ó Todo mundo puxando peixe E tamo em Engragoatar agora galera Tamo com um camarãozinho aqui Da região Ó Olha o bitelo que tá caindo hein Vem comigo Aí família Com o amigo Max Acaba de tirar aí ó Quase meio quilo de curvinha Na família aí ó É Max pescando rapaziada Não tem jeito aí ó Show aí Família tá aí O sexto peixinho de hoje Mais uma cocoroca grande Graúda bonita Tá batendo no camarão Tem uma rapaziada lá atrás Rapaziada aí A galera que tava levantando espada lá Tá batendo umas espadas aqui em Engragoatar Bonita hein Tão pegando lá no camarão mesmo hein galera Tem tanta que tá caindo até no camarão hein Vamos lá Vamos pra cima hein Vamos pra cima É Luiz pescando Que tava faltando rapaziada Acabou de cair aí ó Olha o micholezinho Vou soltar aqui Não dá nem pro tirar gosto É do pequeno Valeu Mas tá aí Tá fluindo É o sexto peixinho de hoje hein É Luiz pescando Continuando aqui na Praça 15 família Aí ó Coisa maravilhosa Me cai um lindo papaterra aí ó Ó Mais um papaterra Show de bola Estamos atrás daquelas curvinhas Na família Vamos que vamos hein Que sem carvão não tem churrasco hein É Luiz pescando Bambu empenando Olha como é que o bambu empena Olha Pontinho de Niterói galera Aí ó Lá vem aí hein É promessa de peixe grande hein Vamos lá meu amigo Max Max aí ó Max pescando E o bambu empenando Vem com o Max Joga pra cima Max Com força hein Tá bonito Vamos ver hein Vamos ter que usar o Passaguá Max Tá cantando o Murinete Tá cantando o Murinete aí ó É Max E vai Ih O cara pega o Passaguá Ah moleque Tá quase jogando ele pra dentro da água hein Passaguá meu irmão Vai lá Vai coroar Vai coroar hein Vai brilhar Vai vai Olha aí É a linha dos outros Isso aí brilhou 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 É o Max É o Max Aí Aqui é assim Toda hora pega Falou Max Tamo junto Não adianta família Hoje é o dia delas Aí ó Toda hora pega Só misericórdia Olha a fera aí galera De novo Aí ó Homem é brabo hein Aí ó Toda hora pega Toda hora pega aí ó Isso aí família Pescaria Continuando aqui A todo vapor Quando reparei Com esse dubrezinho Aqui ó Um voador Filhote de voador E um filhotinho De michola Rapaziada Aí ó Aí eu peço Pra tu deixar teu like E comenta Tô pescando hoje Aqui na Ponte Rio Niterói Aí ó Galera Eu queria deixar Os meus parabéns Aí pro meu amigo Antônio Que tá pescando Com a gente Também aqui Ele aí Fala Antônio Valeu Meus parabéns Que essa pescaria Hoje é uma homenagem Ao aniversário dele Valeu Valeu Antônio Muitos anos de vida Valeu Fica aí Deixa teu like E comenta família Quero deixar um abração Aí pro meu amigo Que eu não esqueci dele não É o Ezequiel De Castro Gonçalves Alô Ezequiel E o pai dele Ronaldo Alô Ronaldo Alô Ezequiel Forte abraço Pra vocês aí Meus amigos Não esqueci de vocês não Tamo juntão Valeu Ezequiel Forte abraço Vai pra você Essa É Luiz pescando Antônio representando Aí família Olha aí Olha o papaterra Monstro Que Antônio pegou Aniversariante Aquilo Valeu Antônio Fera dos mares Aí Show de bola Valeu Antônio Aí família Dispenso comentário Isso aí família Acabou meu título Do rei do bagre Agora eu sou o rei Da cocoroca Tá aí Toda hora pega Não adianta É Luiz pescando É arremessando e puxando É Luiz pescando Aí rapaziada Sereninho Bateu a boca da tarde Já começou a cair Umas mais ou menos Média pra grande Valeu Tamo junto Tá Luiz pescando Um forte abraço Aí pro casal Que pesca Valeu meus amigos Tamo juntão É isso aí família Tamo terminando Mais uma pescaria De multas Que vem por aí Tempo hoje meio chuvoso Hoje segunda-feira Dia 28 Pescaria foi uma uva Todo mundo pegou peixe Todo mundo satisfeito Aniversário do nosso amigo Foi comemorado hoje A pescaria Em homenagem a ele Antônio E nós estava hoje Com o barqueiro Sargento Arruda Sargento Arruda Nada muda Nada muda Esse é o Sargento Arruda Não adianta Valeu família Então até a próxima Chuva caindo E nós indo pra casa E a galera toda aí Felizona aí Todo mundo pegou peixe Olha lá Olha Show Até a próxima Família É Luiz pescando Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.